Galera, antes desse corte continuar O ADM aqui gostaria de pedir pra vocês Deixarem o like e se inscreverem no canal Tamo junto Nessa época de início de faculdade Término, tu já pensava já em subir num palco Já tinha essa vontade Nunca Olha só, eu já treinava Como bodybuilder Porque eu comecei a treinar como bodybuilder Com 13 anos Eu fazia remo, meu pai foi remador Do Vasco E aí meu pai, por incentivo dele Eu comecei a remar, eu devia ter uns 10 pra 11 anos No Regate Caraí, lá em Niterói Que minha mãe morava em Pendotiba E eu morava com ela E eu comecei a remar e tal, e o meu treinador falou pra mim Cara, você precisa fazer musculação Porque eu remava um barco que é o skiff É um barco que ele tem um palmo Bem fininho E o carrinho Porque o remo é um carrinho, as pessoas acham que é braço E não é a perna, né Ele fica acima, você fica acima do barco E eu remava esse barco E eu ia remar E na época eu já tava remando já há quase uns 3 anos Eu ia remar um double skiff Que eram duas pessoas E tinha que ter peso As atletas tinham que ter o mesmo peso Essa coisa assim Aí ele falou Eu já tinha 66 quilos, velho Com 13 anos Eu era pesada, mano Não, eu era pesada Forte mesmo Uma estrutura forte E aí Não, com essa qualidade que eu tenho hoje Maturidade muscular nenhuma Porque é criança, né E aí ele falou que eu precisava fazer musculação e tal Aí eu conheci o seu Anastácio Belém Que eu entrei na sala de musculação E o seu Anastácio era o instrutor Quando eu vi o seu Anastácio lá Ele já devia ter uns 58 anos Qual academia? Na Paiva Corpus Center Vilar dos Teles Sabe? Meu pai tinha loja lá em Vilar dos Teles De jeans, essas paradas Quando era a capital do jeans Aí o seu Anastácio Belém Quando eu olhei pra ele assim Eu falei Cara É Eu quero ficar velho assim Dava pra ver que ele era velho Né? Coroa Mas ninguém conheceu o Anastácio novo É Porque ele é, cara Eu conheci ele também Corpo, perfeito Eu falei Cara, eu quero ficar velho assim Ali eu tracei esse objetivo Eu queria ter 50 anos Chegou os 50 anos Foda Naquele pique do cara Naquele pique Então ele me ensinou a comer Ele me ensinou a carregar marmita Ele me ensinou a treinar Ele me ensinou pose Quando eu fui competir Eu já sabia fazer pose Só que eu tive dificuldade Porque eu fazia Ele me ensinou pose de bodybuilder Bodybuilder Com a mão serrada É E eu tinha que fazer da WAMAS Então foi foda pra mim isso Sabe? Ter que fazer essa transição Uma transição E aí quando Assim É É Quando eu cheguei Na faculdade de educação física Eu já carregava marmita Eu já tinha essa vida Eu já era bodybuilder Eu era bodybuilder Mas eu não queria competir Porque eu nunca fiz isso Pra competir E aí o que acontecia As pessoas Ficavam Ah você é atleta né Você Uma mulher falou assim Você Você é fisiculturista né Que o pessoal falava Você é fisioterapeuta É Eu sou fisioterapeuta E É Fisioterapeuta É Ou então Falava assim Você Você É estereofilista É Uma vez a moça Falava assim Pra você Estereofilista Aí eu Ah Pretendo um dia ser Não 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 É Então as pessoas Perguntavam muito Às vezes no aeroporto E tal É Eu falava Não Eu não sou Mas eu era né Eu era Só que eu não tinha noção Do que era De fato Assim Eu já tinha aquela vida Eu tinha aquilo dentro de mim Né Eu tinha É É A essência Eu tinha Ela já era fisiculturista Só não era atleta ainda Eu não era competidora Competidora Eu sempre falo isso Há uma grande diferença Entre ser atleta E ser competidor O atleta É quem leva a vida É quem tem a disciplina É quem acorda E é atleta 24 horas Vivencia Tem muito competidor Que não é atleta A maioria Entendeu Porque vai fazer o que Se caga no pau O ano todo Aí se prepara Vai subir Doze semanas Aí faz um monte de merda Quando desce Parece que não é atleta Tem um campeonatinho Valendo dinheiro Vamos subir? Vamos, vamos Você sabe disso Que você foi árbitro É Vamos lá Tem aquele dia Que chega aquele momento Que você para e pensa assim Caramba Você viu um campeonato Você fala assim Pô, dá pra mim Você lembra desse dia? Que fala assim Eu quero ir no palco Não foi isso Até então É, não foi isso Não foi? Não, foi assim Foi mais ou menos isso Foi assim É Todo mundo sempre falando Pra mim Sempre falando Cara É Porra Você tem que competir Você tem que competir Eu tenho um amigo Que é até Pupilo do Camões É o Rafa Hooks Você conhece o Rafa? Sei Isso aqui é Então O Rafa Me enchia Ele sempre fala Você nunca fala Que fui eu Que já falava Há mais de dez anos Que você era atleta Era competidora Nossa Ele sempre fala isso Ele virou pra mim E falou assim Caraca Apareceu o Women's Physique 2012 Lançaram Criaram o Women's Physique Que o biquíni nem podia ter brilho Lembra? Tinha que ser preto Depois podia ser liso De qualquer cor Aí o Rafa falou assim pra mim Cara Tu tá esperando o que? Apareceu o Women's Physique Já tem aí a categoria Cara Tu tem que competir Aí eu falei assim Porra Não sei Não tenho Acho que não Porque eu era marombeira Tipo assim Eu treinava porque eu gostava Então eu gostava de treinar braço Meu braço era 40 E eu não tinha ombro Porque eu odiava treinar ombro Tu lembra de mim no palco Até eu ajustar o meu shape Eu levei uns quatro anos Mas também ficou pica o shape Mas eu levei muito tempo pra ajustar Porque braço de 40 centímetros E o ombro pequeno pro braço A dorsal era curta Porque eu treinava porque eu gostava E foda-se Eu queria ter bração A gente ter ruim Algumas fotos dali aí, cara? Acho que deve ter algumas fotos perdidas Vamos botar assim dali E aí quando eu comecei É, aí eu já tava bem Isso aí foi 2016, brasileiro Aí eu já tava bem Essa já é no brasileiro já, né? É, eu já tava bem Buscar umas mais antigas ali Essa aí, Mister Rio Aí foi quando foi a virada de chave, velho 2015 2016 2016, né? Foi a virada de chave aí Eu peguei um overhaul, né? Então você vê Pra eu conseguir botar esse ombro Eu não treino braço há 12 anos Há 12 anos eu não treino braço Até hoje você já vê o tamanho do meu braço Tá vendo seus frangolinos? Tá vendo o Meg? Tá vendo o Meg? E o meu braço só baixou pra 38, tá? Maturidade muscular é foda, velho Eu só treinava a obra dorsal Ah, é trapézia, né? Que trapézia É Eu hoje Hoje Se eu chegasse nesse nível de secura Meu shape ia estar muito melhor Muito melhor Ah, com certeza É, porque eu tô com volume maior Maturidade Mais maturidade Tudo mais, pô Então assim É porque hoje eu não quero mais Tem outra, Rurão? Não quero mais É Aí foi na tira É a mais recente, pô, né? É, essas aí são Mas a mais recente A mais antiga Tem uma que eu subi no Quando eu peguei o Pro 2019 Nossa, eu tava muito maior do que isso Muito maior Eu subi aí Com 66 quilos, mais ou menos Eu subi lá com 74 Seca, assim Mas com 74 A maior diferença minha Foi na perna Porque O que acontece? Minha panturrilha é muito grande Então a minha perna Ela Ela ficava Parecia muito fina Comparado com a panturrilha Eu não tinha como tirar a panturrilha Parar de treinar Eu não tinha como parar de treinar Porque eu já não treino Nunca treinei Então eu não tinha como tirar essa diferença Aí eu comecei a treinar muito a perna Em 2019 Olha Aí a perna ainda era Era bem Olha lá a panturrilha Só dava a panturrilha E aí em 2019 A minha perna Realmente Fez toda a diferença Assim Foi bem foda Foi lá no Chile Ah, bem maneiro É A dorsal aí já desceu A na época que comecei A dorsal era lá em cima Curta Não descia Velhos tempos A panturrilha Chama atenção Ó, eu não tinha posterior Hoje Caraca, minha perna tá bizarra Minha perna tá muito melhor Do que era aí Muito Joga o Instagram dela aí, Juan Por favor Vamos pegar umas fotos atuais dali Ah, tem eu treinando Eu acho Passa Passa Ah, lá Passa Passa Aí Isso foi ontem Que isso, seu moleque É o duplo Ó o braço Aí ela ficou de palhaçada Aí foi meu café da manhã Olha, assim Então é Hoje Hoje o O shape Tá bem mais foda Assim Só que é aquilo Eu não quero mais a hormônio E assim Pra eu fazer aquela dieta Que eu fazia Que todo mundo sabe Da tilápia com abobrinha 20 semanas Que é conhecido isso, né Acho só eu e Levrone, né O Levrone era a tilápia Com as bagas Tô louco, você foi louco, né Foi na mata É, então Eu não tô louca, mas Mas assim Eu Sempre foi isso Todo mundo fala O Celinho O Célio Chaves Passou a fazer isso Na finalização Eu Isso foi por minha conta Que eu fui descobrindo Que o meu shape Ficava foda É, ficava foda Só Que Pra manter a densidade muscular Mano Tilápia com abobrinha 20 semanas Caralho Pra manter A densidade muscular Eu tinha que segurar No Masteron E aí O Masteron era pra isso Então hoje Eu não tenho A minha dieta hoje Eu faço dieta Masteron em trembo? Não Mas trembo Nunca usei trembo Deus me livre Eu não sei como as pessoas Nem aquele subidosadozinho? Não Eu usei Masteron É? Eu tentei usar Primobolan Que isso Mas eu tive muito colateral A vida toda? A vida toda Eu começava Era 16 semanas Eu começava com 100mg Nas 6 semanas finais Eu botava 200 Só isso Mas você tá respondendo O teu corpo Não, só isso que eu usei Hoje em dia Não, falando agora Atualmente Não, agora nada Mas tá a gente respondendo Por quê? Não uso nada Juro, pode 4 horas Nem um gelzinho daqueles Nada Não, uso só de H Duas Ui Tá bom Já usei aquele gelzinho Não, não uso Não precisa Você conta a minha teste 31 Normal, não tô nem na menopausa Filho, 53 anos Bate, moleque Braba É, bizarro Mas é o tipo de vida Não, então Mas aí Se eu tivesse que fazer Essa dieta de tilapia com abobrinha Sem hormônio pra segurar a densidade Não ia dar Hoje, por exemplo Eu tô numa dieta Que eu tô diminuindo um pouco Que eu tô querendo dar uma cortada e tal E aí a minha dieta Ela tem que ser mais leve Ela não pode ser uma dieta radical Não Jogava o quê? 100mg? É Jogava 100mg 10 semanas E nas últimas 6 semanas 200 Mas aí segurava a densidade Entendeu? E quando eu carbava Nossa, enchia Outra merda também Na minha vida de atleta Mano Você tava em 2014? Tava na mesa Na mesa Arbitrão Tu tava? Tava Então Foi péssimo Ó Ó Mister Rio Eu tinha medo de carbar E eu tava numa fase Que eu tava aprendendo as coisas comigo Eu ainda tava pegando umas ideias Meio de escuta Mando água destilada Nem bebia água E ainda tomava água destilada Calma Olha as merdas Aí Porra Cheguei Fiquei Tipo Deu tudo errado, né? Fiquei flat Eu não sou flat, né? Fiquei muito flat E a minha coreografia Era um funk Assim, um negócio Que eu girava a perna no ar Gente, a minha bunda Parecia uma pelanca E a minha bunda Não é uma pelanca Eu garanto que a minha bunda Não é uma pelanca Cara Parecia uma pelanca A minha bunda Eu só senti aquilo balançar, mano Eu falei Puta que pariu Eu fiz tudo errado Foda-se Na próxima Eu venho Diferente E aí E aí Eu fui nessa merda De medo de carbar Até 2015 Ele vai nos pôr do Jorlã Que eu encontrei Fiz o brasileiro Lá em Brasília Encontrei com ele No aeroporto Aí ele Caralho Fer merda, né? Porra Tem que carbar Tem que beber água Porra Tem que beber água Falei Cara, eu vou embaçar Caralho Tu vai embaçar Tu come tilap Porque eu abobrinho a vida Tu não vai embaçar nunca Aí aquilo ficou na minha cabeça E cara Grande virada de chave Do meu shape No palco Foi Esse expor do Jorlã Ah, maneiro É, essa história é muito legal E aí Logo Isso foi Mais ou menos Meados de 2015 Aí 2016 Foi o Arnold Nossa Aí eu Cheguei Pica Foi foda Assim Um shape Incrível Por quê? Falei Quer saber Foda-se Já deu tudo errado Que eu só perdi Eu era top Último e penúltimo Porque tava ajustando Shape Porque ainda tava Encontrando meu caminho Do que eu tinha que fazer Pra finalizar Eu nunca tive coach Tava se encontrando Eu nunca tive coach Então eu ia me fodendo É o esporte de acerteiro Até pro coach Porque cada um é um E ali Quando eu ouvi Essa Essa dica do Jorlão Eu falei Cara, quer saber Eu já fiz tudo Não ficou como eu queria Foda-se Cara, comecei a carbar Com 400 gramas De arroz branco A cada 3 horas 30 gramas de passas Bebendo meio litro de água Eu nunca fiquei Tão foda Fala tão linda É, tão linda As veias pulando Porra, a densidade Lá em cima É, lá em cima Aí foi quando eu virei A chave do esporte As pessoas Você lembra da Árbitra lá de São Paulo A Fabi Diniz? Fabi Diniz A Fabi, ela competia comigo, né? Logo no início Quando eu competia A Fabi, cara Eu amo a Fabi Fabi, um beijo Te amo Ela foi a pessoa Mais realista Que eu conheci na minha vida Porque quando ela Subia comigo no palco Eu cheguei num brasileiro E eu realmente Não tinha um shape Competitivo ainda E eu fui no banheiro Ela me arrasou Me arrasou Não, foi a melhor coisa Que ela fez Melhor coisa Melhor coisa que ela fez Ela me arrasou Ela falou Cara, então ó Sua cintura é larga E é Eu sou uma geladeira Então você tem que Descer essa dorsal Isso assim Eu ia subir no palco Com ela Você tem que descer Essa dorsal E ela hoje é árbitra Ela é pica Não, não Não me abala Não me abala Mas eu ouvindo Aí ela falou Ó, sua perna Isso assim Cara, deu várias dicas Eu sabia que eu ia subir no palco Que eu não tinha chance Mas eu peguei aquilo Pra mim E aí Quando eu subia Em 2017 No Arnold Quem é que estava Nossa, cara Essa história é muito legal É até emocionante Porque Quem é que estava De árbitra de palco? Ela Mano, ela olhou pra mim E falou assim Caraca Que evolução, né Que que tu fez? Aquela satisfação Você tá foda Tu entendeu? Claro Ela lá atrás Falou E quando ela falou isso pra mim Eu sabia que era de verdade É isso aí E aí foi foda Que aí eu arrebentei Porque aí Além de eu Saber que eu tava bem Eu ouvi da pessoa mais verdadeira Que eu tinha conhecido Dentro do Do esporte Né Que era atleta E depois passou pra parte de arbitragem Da pessoa mais verdadeira Eu ouvi que realmente eu tava foda Ouviu outra verdade Caraca, cara Aquilo foi Então ela Foi uma conquista Então a Fabi foi Muito importante na minha carreira De atleta Nunca falei dela, cara Tomara que ela venja isso Ah, vai ver Pode ter certeza Pode ter certeza que vai Dessa época você tava competindo ainda Pra agora Porque eu acho que a tua categoria Mudou muito, né Muito Então, eu acho que hoje Eu vi a mudança Porque era fisiculturismo feminino Aí acabou Porque eu tava nessa transição aí Até quando acabou Eu tinha uma atleta Ana Cláudia Sim Estudei com ela no CAP É Minha amiga de criança É E quando acabou Ela ficou muito mal de cabeça Ficou muito, muito mal Porque Ela dedicou a vida dela toda Pra ser bodybuilder Pra ser bodybuilder Então Do tempo que ela, né Discriminada ao extremo Pontada na rua E tirada É Exatamente Ela acabou A categoria Porque ela tava muito grande mesmo Mas assim Achei que foi uma covardia Foi Mas isso aí é outra história E depois voltou, né Aí voltou Com outro nome Outra roupagem Mas assim No hiato que teve Já arrebentou muita gente Que tava preparada Exatamente Que vinha bem Eu passei muito perrengue E vocês devem lembrar disso Porque eu sempre fui muito grande É Vocês lembram disso, né Então eu chegava Chegava no palco O feedback que eu tinha da arbitragem Era ali Tá grande Tá grande Só se eu me encerrar Eu tava seca no osso Na pele Eu não tinha como diminuir Porque era muita maturidade muscular O seu hábito Não é culpa nossa, cara Eu sei Infelizmente os dirigentes Deve decidem E a gente tem que acatar É, eu sei disso Eu acho uma covardia Porque cada ano Você ganha mais massa muscular E a tendência é você crescer E quando eu comecei a competir E você segurar um atleta Desse porte Assim É muito difícil, cara E quando eu comecei a competir Eu já tinha 28 anos de treino Era muita maturidade muscular Você não vê Eu tô 12 anos Você entra no braço O braço diminuiu 2 centímetros Só treinando ele como sinergista Então é complicado Como é que eu ia diminuir Então foi muito frustrante Pra mim Porque várias vezes Eu foda Foi uma censura Na verdade Eu foda No palco Levava um top 2, top 3 Porque você tá grande Então assim Quando eu fui Eu já tinha Na época da FBB Eu comecei a ficar puta Com isso Bem puta E vocês sabem disso Que vocês me conhecem muitos anos Parte de frente ali direto Não Aí eu comecei a ficar assim Cara Porra Fode Eu não quero mais isso Porque eu vou chegar Eu não tenho como me encerrar Como diminuir Eu não vou ficar flat E aí Eu já tava aquela confusão Que eu já sabia Meio que ia acontecer Tavam uns murmúrios Que ia sair da Pro League O caramba Eu falei Quer saber Eu vou competir na Naba Aí em 2018 Eu fui campeã brasileira na Naba Detalhe Achei muito foda isso Ninguém me conhecia De atleta Assim Me conheciam Fora dali Quem acompanhava atleta Mas os hábitos Não me conheci e tudo Então eu falei Cara Nunca vou ganhar Tudo bem Foda-se Tô indo porque eu gosto De subir no palco Outro problema A Naba não tinha o Omas A Figuri é o Omas Da Da Naba Da Naba É A Figuri é o Omas Da IFBB Da IFBB E é de salto Só que as poses São da Omas Meu irmão Eu fiz 250 anos As poses Descalço Descalço Pra eu fazer As poses de salto Não Eu treinei Foi muito desafiador Pra mim Eu treinei Muito 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 E eu fiz Eu consegui Nessa noite A Naba Ela é coligada Com a WFF A WFF é inglesa Não A Naba é inglesa E a WFF é australiana E aí É no sábado Uma competição No domingo Outra Mano Eu levei 5 5 troféus De campeonato brasileiro Que eu levei A Master A Senior O Overall E da WFF Eu levei A Só tinha Senior E o Overall 5 troféus Eu falei Que isso gente Eu nunca liguei Pra vocês Põe troféus Eu falei Até porque As vezes É o menos merda Que ganha Então eu nunca Me liguei nisso Assim de troféu Mas eu fiquei assim Cara que loucura Isso Os caras E o Ramon Isso eu tenho que contar Foi o primeiro campeonato dele Na Naba No meu ano 2018 Ele magrinho Deitado lá no chão Pedindo pra tirar foto Comigo Isso aí A gente não sabia não É Ele e o Álvaro O Álvaro é um outro cara Que tinha um potencial Fudido Mas eu acho que ele parou De competir Eles foram juntos Pra essa competição O primeiro treinador dele É Gilberto Eu acho Que era lá do Acre Trouxe esses meninos Trouxe uma outra menina Também e tal E ele bem magrinho Com uma sunga azul Era um Acho que era Fitness Alguma coisa Era o nome da categoria Não sei porque Eu não conheço muito As categorias da Naba Ele e o Álvaro E ele pediu pra tirar foto Comigo Ele era bem magrinho Deitadinho lá no chão Ele sabe disso Que ele uma vez me encontrou Há pouco tempo E ele falou Lembra É pediu pra tirar foto Comigo Então você vê né Tem que respeitar né Tem que respeitar E assim E aí eu subi na Naba E tal Aí uma coisa que foi legal Eu fui no Arnold Como Como Visitante né Assim Fui assistir o Arnold Foi em 2018 mesmo Depois dessa competição Lá da Naba E eu encontrei a Bruna Miag Bruna Miag A Bruna Ela era Ela foi presidente Da FPB Bahia Bahia E ela hoje Tá na Mas que o contas E tal né E a Bruna Também foi outra pessoa Determinante assim Na minha carreira Porque a Bruna Virou pra mim E ela era atleta né Ela já foi atleta Na minha época E ela falou Cara tu não vai pegar Teu pró Todo mundo tá pegando O pró Eu falei Eu não Não vou subir nessa merda Tô de saco cheio Tô com raiva Não Aí a Bruna virou pra mim E falou Você não vai pegar seu pró Eu falei Bruna Não dá cara Porque tá grande Tá não sei o que Aí a mãe Que eu conto Estava entrando Ainda aqui né Aí ela virou E falou assim Você se prepara Em 12 semanas Claro Até agora Se me mandar Me preparar em 12 semanas Eu tô pronta né Sim Aí ela Vai pro Chile Porque lá Eles gostam De como você é Eles gostam Assim O teu shape É pro Chile Falei Sério Sério Aí eu fui E aí eu peguei o pró E aí quando A primeira pessoa Que eu telefonei Foi pra ela Outro dia Eu escrevi isso Naquele Que eles estão Divulgando o livro Eu escrevi isso Pra ela Ela nunca Eu nunca falei isso Pra ela né Aí ela Caraca Ali foi mesmo Eu liguei pra ela E agradeci E aí eu peguei o pró E aí tava na pandemia Logo em seguida Vinha a pandemia E eu ia fazer o show Do Arizona Que é um show Só de mulheres É um show Foda E começou a pandemia Eles transferiram O show pra Las Vegas E eu me preparando E tal E quando eu embarcar Pra Las Vegas Depois o Trump O Trump decretou Que tinha que ter 14 dias De quarentena Quarentena E aí não me deixaram Embarcar aqui E aí eu não Aí eu falei Aí eu fui repensar Como ela Deu essa luz Tiveram muitas pessoas Sem ser Treinadores Do meio Que tiveram apoio Ou foi No peito e na raça No peito e na raça Na raça Sempre fui no peito e na raça Porque Eu nunca precisei Eu sempre falo isso Eu nunca precisei de ninguém Pra me elogiar Porque as pessoas falam Se eu não ligo Pro que os outros falam Não Liga Porque as pessoas Se envaidecem Com os elogios Então é ligar Pro que os outros falam Eu nunca liguei Eu não ligo Se me elogia Não muda nada Se me critica Não muda nada Eu realmente Não me importo Com o que as pessoas Pensam ao meu respeito Seja coisas boas Ou ruins Eu me importo Exatamente Eu sei mesmo E é por isso Que eu meto o peito É por isso Que eu sou Eu falo O que muita gente Gostaria de falar Eu sei disso Que as pessoas falam Pra mim Caraca Lê Você me representa Eu falo O que muita gente Queria falar E não me importa Se vão me criticar Se vão Gente É o que eu penso De acordo com a vivência Que eu tenho As nossas opiniões Elas são de acordo Com as nossas vivências Né Então Não gostou Paciência É a autenticidade Dali né mano É A vivência dela É por isso Porque quando Você chega numa certa A gente vai ficando mais velho O Lu vai Vai confirmar isso É Já não tem Já não importa mais Sabe Eu tenho preguiça Até de discutir Cara Eu tô numa fase da minha vida Que eu tenho preguiça A pessoa começa a falar Eu concordo com ela Eu tenho que provar porra Pra ninguém Eu concordo Pra ver se acaba aquilo na hora Parar de falar Porque é chata Aí eu concordo Legal É isso aí mesmo Porque aí a pessoa Para de falar Porque é chato Não dá enredo Acabou Isso eu chamo de fase Do pós-foda-se Do pós-foda-se eu já tava Do pós-foda-se é essa Porque velho É tipo É mas cada vez Eu tenho visto mais isso mesmo Que as pessoas que Peitaram tudo na raça mesmo Chegaram Vé Então É essa parada aí Porque olha só Eu Nunca almejei Na Cara Tu é prova disso Eu sempre fiz as minhas coisas Do meu jeito Eu pagava as coisas do meu bolso Sem treinador Sem treinador Nunca pedi nada pra ninguém Nunca Nunca tive patrocínio E nem tenho patrocínio Não tem patrocínio Tem gente que pergunta Como assim? Não tem patrocínio De nada Vem cá O que que tá faltando Pra vocês patrocinar a Alegre Maldi? Talvez não queira Que eu fale a verdade Porque se eu for de uma marca De suplemento Você fica limitado Então Se eu for de uma marca De suplemento E eles fizeram uma coisa ruim Eu vou falar que é ruim Talvez não queira a verdade Ah Então o pessoal tá se escondendo A verdade é essa Entendeu cara Então eu não tenho Nunca tive E tudo bem E foda-se Eu só fui competir O dia que eu tinha dinheiro Pra bancar Porque as pessoas acham Essa coisa também Essa pessoa é emocionada Hoje em dia Os emocionados A pessoa acha Ai meu sonho Meu sonho é competir Já começou errado nessa porra Não Nunca nem assisti o campeonato Não E sonho Ô Lua Tu lembra de sonho? Você dorme e você corta Você lembra do sonho? Véi Na vida a gente tem que ter meta Sonho é meta sem ação Véi Então eu já ficar nessa porra De sonho 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 Eu já não aguento essa ladainha Eu sou pragmática Eu sou papum Eu não gosto Essas palhaçadinhas Eu queria que você me desse apoio Porque o meu sonho Pô Se é o seu sonho É teu não é meu Foda-se É tipo isso Então assim As pessoas Aí a pessoa vem nessa porra de sonho Aí ela fica Ela fica meio doidona Porque ela acha Que ela vai Começar a competir Que ela não vai ter gasto nenhum Que ela Gente É muito gasto A minha última preparação Eu gastei 40 mil Que foi essa que eu ia pra Só de tilápia Era Cara Olha só O quilo de tilápia na época Eu pagava 45 reais Que era uma tilápia Que vinha já aos filés Na época Eu comia Por semana Eu comprava 10 quilos de tilápia Calcula 450 reais por semana Foram 20 semanas Só de tilápia Então eu gastei 40 mil nessa preparação E olha que eu só usava Masteron Imagina E GH E o GH Eu aumentava pra 4 4i Não usava 20i de GH Igual o povo usa Esquece Hoje eu uso 2 Mas eu usava 4 Só E gastei isso tudo Ah eu podia ter ido Eu fui pra Com a minha sobrinha Ano passado pra Disney E gastei menos que isso Eu e ela Pagando tudo pra ela Então são escolhas Escolhas Não me arrependo Faria de novo Porque isso São experiências Que eu vou levar Pro resto da minha vida Então a galera Acha que vai começar a competir E que vai Sabe Não tem dinheiro Gente tem que ter Tem que ter um plano de saúde Tem que ter um médico Que te acompanhe Pra fazer os exames Sabe A galera vai usar hormônio Tem que ter um acompanhamento O médico não entende hormônio Não Mas ele pode te ajudar A controlar os colaterais Observar os colaterais Então velho É isso E a galera vai Na emoção Fisicoturismo Não é na emoção É planejamento Inclusive planejamento Das competições Que você vai entrar Tipo É Se eu tenho Um Cada lugar Cada país Porque o amador Ele pode competir Em qualquer país É muito melhor É muito melhor Ser amador É Você competir aqui E aí você Você tem que ver Do lugar Qual é o tipo De linha Que eles gostam De shape Que eles gostam Cara Tudo é planejamento Fisicoturismo É planejamento E outra A galera do amador Querendo pegar pró Vé Vamos lá O cara Bodybuild em 80kg Vai fazer o que no pró Vai ser mens physique O pró só tem Mens physique Pra que virar pró Ó O pró tem Mens physique Classic physique Que tem que ser peso Com a altura 212 Que é 96kg É Seco É E open O cara de 80kg Vai fazer o que? Esquece Nem mens physique Os mens physique pró Tudo gigante Então assim As pessoas que eu quero Que esse pró Que esse pró Que esse pró Quem vai patrocinar um pró Pra competir lá fora E outra Que o meu produto Vai ter visibilidade É Ainda tem isso É Agora tá tendo Os campeonatos aqui Mas pra ver O Amas Não O Amas Um no ano Quando tem Quando tem Coro Você paga a pessoa Doze meses E pela décima terceira Ela competir Então assim As pessoas Têm que ser Menos emocionadas É Minha opinião E elas Têm que ser Mais pé no chão Tem que traçar Metas Outra coisa É essa galera Que chega e fala Assim Ai meu Deus Toda hora eu encontro Um desse Um emocionado desse Ali, ali Então É Vou subir ano que vem Mano Você olha pra pessoa A pessoa não tem Um músculo no corpo Vai subir pro céu Né Desgraçado Pô, vai subir pra onde Pra onde que tu vai subir Não tem um músculo Nada Falei, cara Não é assim Amarra na rabiola Vamos lá Gente Não é você que escolhe o palco É o palco que te escolhe Eu tinha uma vida Que chegou uma hora Que já começou uma cobrança Todo mundo Eu nem terminei de contar Como é que eu comecei Por que eu competi Que a gente vai falando tanta coisa Porque eu via A Pris Enfim A Priscila Que é a esposa do Nether Eu vi ela fazendo uma coreografia Um guest posing De woman's E eu falei Cara Legal Vou tentar Essa aí dá pra mim Por causa do shape Me identifiquei Foi por causa dela Nossa, caramba Eu não vou lembrar O sobrenome dela E você ia aos campeonatos? Não, campeonato eu ia Desde que eu tinha 13 anos Eu ia nos campeonatos No auditório da Suan Da Suan Em bom sucesso Teatro da Suan Teatro da Suan Bom sucesso Foi lá que eu batizei Que hoje em dia Todo mundo chama de baby Fui eu que batizei ele lá Quando ele entrou Eu bem encontrei ele lá Não é mamãe, não é mamãe É Então Ó, eu sou da época do Zebu Zebu Eu sou da época da Maria Eugênia Viviane Werneck Véi Somos Você conheceu a Viviane? Sim O Kim virou pra mim e falou Nossa, eu vejo a Viviane em você Como parece o... É, a linha A linha Não tinha mulher E todo mundo falava isso pra mim Quando eu subia no palco Nossa, como parece muito Então eu sou dessa época, cara Dessa galera aí, sabe Eu vi essa galera A Aninha Nossa A Aninha é o seguinte A Aninha era um... Estudou na minha escola No CAP Eu era da turma da irmã dela Que a Alessandra Também é a irmã dela Gatinha Que era a irmã dela Porque ela tudo era Aí a gente chama ela de gatinha E eu passava Como eu morava Na ilha do governador E a escola era na Tijuca E não tinha linha vermelha Não tinha essas paradas E eu dormia muito na casa delas Que elas moravam na Tijuca Então eu ficava Ela ficou lá É, então E eu ficava lá Ficava direto na casa delas Então eu convivi muito com a Aninha Assim E eu vi a Aninha competir Danusa Claudinha É Muito... E até fugiu agora Lucelena 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 Galenica 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 é uma empresa Consolidada no mercado Com mais de 50 anos de existência E conta com inúmeros manipulados Como Supertexto Pro Focus Pro Noite de sono E outros dessa mesma linha E ao utilizar o nosso cupom clássico Mais pagamento via Pix Você garante 15% de desconto Em todo o site O link está aqui na descrição Descrição Eu só vou abrir com a Aninha A Aninha A Aninha Que eu vou abrir com a Aninha Eu vou abrir com a Aninha E eu vou abrir com a Aninha